Música Fala galerinha do Plast Modelismo, tudo bom? Eu sou o Thiago Oliveira e esse é o canal Tom Plast e hoje, sob oferecimento da Passatempo Hobbies e Modelismo, eu trago um tutorial breve de como tapar janelas de avião comercial usando cola epóxi. Esse tutorial pode parecer um pouquinho banal, porém, quem monta avião comercial sabe que é importante tampar essas janelinhas aqui, caso não venha nenhuma peça de acrílico para você estar colocando o decalque da janelinha, porque durante a pintura é quase que muito impossível mascarar tudo isso aqui, então você acaba tampando tudo isso e aplicando um decalque por cima e hoje eu vou mostrar para vocês como que isso pode ser feito com a colinha aqui, a vulga dura epóxi. Vamos lá. Pessoal, o básico de tudo aqui é fazer a mistura do dura epóxi. A cola epóxi, ela vem misturada aqui em duas barras, no caso a que eu comprei é dessa poliepóxi, não é da famosa dura epóxi, eu gostei dessa caixinha porque é pequena, para mim vai ser muito mais útil. Então, como que nós fazemos? Tem que abrir aqui e cortar um pedacinho dela. Vocês vão reparar que esse produto é bem grudento, já vou mostrar qual que é a solução para a gente conseguir manusear isso aqui sem ter problemas. O que nós temos que fazer? Vamos ler aqui para não ter erro. O que manda a embalagem? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Modo de usar. A superfície deve estar limpa e seca, misture as partes iguais, devem ter uma mistura homogênea e aplique. Certo, então, bom. A superfície está lisa e seca. Nós vamos pegar um pedacinho de cada, na mesma proporção. E misturar. Cortei aqui um pedaço. Cortar aqui outro. Agora nós vamos embalar isso aqui de volta, guardar na caixinha e dispensar. Agora é só mexer muito bem até formar uma mistura de cor cinza, bem homogênea. Pode ver que tem a parte escura e a parte clara. Vamos misturar até ter uma cor só. Pode misturar com bastante vontade. Bom, depois de muita mistureba, está aqui o produto de uma cor cinza, cor homogênea. Não tem mais nenhuma divisão entre as duas massinhas. Está tudo muito bem misturado. Isso aqui, se eu deixar, ele vai secar e virar uma pedra. Esse produto é bem difícil de manusear nesse estado, porque ele é bem pegajoso, ele acaba ficando fungital, ele acaba se partindo fácil. Então, o que nós usamos para facilitar? Um pouco de creme. No caso, eu estou com esse pote gigantesco de creme aqui, que eu acabei de roubar da minha irmã. E eu vou pegar um... colocar aqui nessa esponja, no caso, um pouquinho do creme, para nós irmos misturando. Se eu conseguir abrir aqui, é claro. Como é que abre esse negócio? Deus! O meu pai! Ah, tá! E aí, Bruna, está aqui. Vamos pegar um pedacinho para a gente testar. Molhar o creme. É só manusear com o creme. Ele fica bem mais fácil de manusear com o creme. E depois de seco, o resultado vai ser o mesmo. E aí, qual que é a próxima etapa, pessoal? A próxima etapa é estar aplicando ele aqui na peça do avião. O que é que nós fazemos? Nós pegamos um pedacinho da massa epóxi. Vamos dar uma enroladinha assim, ó. E aplica aqui nas janelinhas. Você pode colocar e apertar, para ela poder sair para fora. Certo? Ela vai sair para fora assim, ó. Como vocês estão vendo. E aí, vocês podem, com o próprio dedo assim, ó. Tirar o excesso e deixar de maneira lisa e uniforme. Para não ter necessidade de lixar depois. Porque lixar esse produto aqui é muito difícil. Então, você vai apertando por dentro, ela vai saindo. Aí, você consegue passar com o próprio dedo. Uma olhadinha aqui no creme. Ela vai ficando lisinha e vai se aderir à forma do avião. Depois, você pode limpar o avião. É claro, para não deixar esse creme aqui. Mas, enfim. Vamos lá. Pegar mais um pedaço aqui. Molhar no creme. Vou esticar ele aqui, para economizar o material. Encaixa na janelinha, na parte do dentro. E aperta. Ele saiu para fora aqui, ó. É só você nivelar com a própria mão. Lembrando que esse tutorial é um oferecimento da Passatempo Hobbies e Modelismo. Lá de Curitiba, loja do Sr. Navarro. Tudo que você precisar de insumo para plástico e modelismo. Ferro e modelismo. Auto e modelismo. Náutico e modelismo. Tudo que é modelismo, pode estar contando com o serviço da Passatempo. Pessoal, vou tirar um pouquinho do zoom aqui, para nós acompanharmos. Não tem segredo. É só fazer isso aqui, até cobrir inteiro o avião. O creme, ele facilita muito na hora de lidar com esse material. O pessoal fala que tem que ser o creme da marca Nivea. Mas, qualquer creme para mão, pé, creme hidratante, enfim. Serve para essa função. Aqui, apertei. Eu deixo ele sair aqui para fora. Dar uma esbugalhada aqui. Aí eu nivelo com a mão. Ele sai todo o excesso. Se por um acaso, o durepoxie estiver muito para dentro. O que você pode fazer? Apertar mais. Aí ele vai sair. Aí você nivela. Isso aqui, depois que seco, ele vai ficar igual a superfície do plástico. E vai estar perfeito para você estar aplicando o decal, depois da pintura e tudo mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Aí pessoal, terminei aqui então de colocar a cola epóxi Podem ver que ele já fechou todas as janelinhas Estão na mesma superfície, na mesma altura da fuselagem do avião Então depois que eu passar um primer e pintar Isso aqui vai ser como se fosse uma parte do plástico do avião Como nós usamos creme para estar espalhando o plástico Tem que limpar, para estar espalhando a cola epóxi, tem que limpar o avião antes Eu recomendo um paninho embebido com álcool para estar tirando toda essa gordura Senão você vai ter um problemão na hora de pintar o kit Tem que limpar isso aqui bem E depois que isso aqui tiver seco, isso aqui é igual pedra Isso aqui não vai se desfazer Então é isso aí galera Por dentro a aparência vai ser essa daqui Essa aqui é a solução para você estar fechando as janelinhas dos seus aviões comerciais Usando cola epóxi Depois que você usar a cola, guarda ela aqui direitinho Com cuidado com as colas não encostarem uma na outra Que isso aqui dura horrores, dura uma eternidade Essa caixinha aqui custou R$2 E para mim vai durar mais uns anos aqui Fechou galera? Se você gostou do tutorial, pode se inscrever no canal Dar joinha, curtir, compartilhar, acessar a nossa página lá no Facebook Na descrição do vídeo tem o telefone Caso você queira participar do nosso grupo de WhatsApp A Irmandade do Plástico Nós mudamos o nome agora, Irmandade do Plástico Ao invés de Boteco do Modelismo Vocês podem estar encaminhando uma mensagem de WhatsApp Com a cidade que você mora e o teu nome completo E eu vou estar adicionando vocês para interagir conosco Fechou pessoal? Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau!